Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder.